Meu Deus! Eu quero ver, eu quero ver Como é que é esse fogo e não derreter Elias liga o fogo, o fogo desceu Se a treca da fornalha não derrepeu Elias liga o fogo, o fogo desceu Se a treca da fornalha não derrepeu Tem tapete de fogo Aqui nesse lugar Só quem é convidado É que pode passar Tem tapete de fogo Aqui nesse lugar Só quem é convidado É que pode passar Entra no fogo, passeia no fogo Caminhar no fogo que eu quero ver Entra no fogo, passeia no fogo Caminhar no fogo sem derreter Olha aqui Entra no fogo, passeia no fogo Caminhar no fogo que eu quero ver Entra no fogo, passeia no fogo Caminhar no fogo sem derreter Meu Deus, já desceu fogo na tua vida Vou subir dois inimigos e te dou vitória Tem tapete de fogo, aqui neste lugar Só quem é convidado, é que pode pisar Tem tapete de fogo, aqui neste lugar Só quem é convidado, é que pode pisar Entra no fogo, passeia no fogo, caminha no fogo que eu quero ver Entra no fogo, passeia no fogo, caminha no fogo que eu quero ver Entra no fogo, passeia no fogo, caminha no fogo que eu quero ver Quem pode ver, quem pode contemplar, esse varão que veio pra te convidar Olha esse varão que te pega pela mão, ele te convida pra rodar Olha esse varão que te pega pela mão, ele te convida pra rodar Te convidou, te convidou, esse varão já te chamou Macha com o varão, macha com o varão, ele te convida pra rodar Macha com o varão, macha com o varão, ele te convida pra rodar Já faz o defensor e sai Gravado tem que apureçou Arrambado já Meu Deus, esse é o fogo Você viu? Esse é o doido